Teu amor me cura aqui, agora Teu amor já me cura, oh Senhor Eu te amo Senhor, preciso de Ti Mas que eu vou te dar, oh Senhor Teu amor já me cura, oh Senhor E eu te amo Senhor Then the oxygen How precious is Your name Poderoso é Teu nome é como balsam Teu amor Teu amor To heal me here and now Como é belo O teu rosto mais formoso que milhares Wonderful is Your face More than thousands of thousands Your glory shine here and now Ah Preciso ver Tua glória Atrás me correrei Em Sua direção Drown me near to You, oh Lord And I'll be running Towards You Towards You I will be following You I want to be more More and more In Your presence Um coração que te adora Em espírito, em verdade A new heart A new heart that loves you in the spirit And in the truth Eu quero estar mais e mais Ao Teus pés, Senhor Ser transformado Vê Sua glória E refleti-la ao mundo inteiro Change me, oh Lord From inside out I want to see Your glory And to reveal it And to reveal it Around the earth Around the earth With everyone With everyone I met To reveal it Showing Your love And mercy Your kindness Your power To heal Aonde eu for Aonde eu for Eu quero Ver Teu poder curado Deliver me Deliver me Oh Lord I don't wanna Live So far From Your revelation I don't wanna Live For Edly things Fleshly things I humble myself I humble myself Under the blood Of Jesus Drown me near to You Oh Lord Help me to live The life You gave me On the cross Ajuda-me, Senhor, a viver A vida que ganhei do Senhor Lá na cruz Não quero viver Não quero viver Longe dos Teus olhos Não quero viver Para as coisas aqui Da carne e da terra Mas andar com o Senhor Revelar Seu amor Para as coisas Talvis Mão Mano Mano Tava L Figús São Mano 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 Tava Tava my heart oh Lord I want to be more like you are muda-me Senhor transforma o meu coração de Deus dentro pra fora me muda Senhor quero ser como Tu és imagem semelhança para Tua glória am how amazing is your love in all the air how wonderful is your precious word oh save us from ourselves we we don't want to live without you don't let us live so far from from your love 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 Amigados da vida de Deus I was born to worship you Open my eyes to see your face Nasci para te adorar Amigados da vida de Deus Intimacy with the Lord Amo myself Under the blood of Jesus With your power and glory Your light is shining In this spiritual atmosphere Spiritual realm Your glory shining Transforming my soul As you are Nesta atmosfera celestial Sou transformado pela sua glória Com o tempo reflito mais e mais Imagem e semelhança Oh Nesta atmosfera celestial Nesta dimensão Onde o seu amor Mudar o meu coração Eu quero ficar Amigados da vida de Deus Only you and I I want to live in this place Surrounded by your glory Amigados da vida de Deus Amigados da vida de Deus E a vida de Deus E a vida de Deus Amém